Amém, amém, aleluia, glória a Deus Existe uma canção em cada um de nós Foi Deus quem escreveu pra Ele mesmo ouvir O inimigo quer tirar ela de mim Mas eu fiel até o fim Integrante sou do coral celestial O meu maestro disse que eu sou especial Não vivo mais eu, quem vive em mim é Ele Estou ensaiando pra cantar no céu pra Ele O meu maestro não mora ou quero cantar Decora que Ele é santo, santo E me da vez é morar Dizendo que Deus é santo, santo A loucura do céu vai cantar bem como quer O meu maestro não mora ou quero cantar O meu maestro não mora ou quero cantar Decora que Ele é santo, santo E me da vez é morar Dizendo que Deus é santo, santo A loucura do céu vai cantar bem como quer Porque o meu maestro não mora ou quero cantar O meu maestro não mora ou quero cantar Integrante sou do coral celestial O meu maestro disse que eu sou especial Não vivo mais eu, quem vive em mim é Ele Eu sou ensinando pra cantar no céu pra Ele Vou tocar o pé no meu lar, lembrar que Ele é santo, santo E na mesma dor, dizendo que Deus não é santo, santo Na composição de serão, vai cantar bem como é O rio da glória será o meu portão No coração quero cantar, lembrar que Ele é santo, santo E na mesma dor, dizendo que Deus não é santo, santo Na composição de serão, vai cantar bem como é O Senhor é o Senhor, adorado, exaltado e poderoso Magnificado, Senhor Espírito e poderoso O grande dia é esperado e louvado Santo é o Senhor Adorado, exaltado e poderoso Magnificado, Senhor Espírito e poderoso O grande dia é esperado e louvado Santo é o Senhor, adorado, exaltado e poderoso No coração quero cantar, lembrar que Ele é santo, santo Invinitamente adorado, exaltado e poderoso A composição de serão, vai cantar bem como é O rio da glória será o meu portão No coração quero cantar, lembrar que Ele é santo, santo Invinitamente adorado, exaltado e poderoso A composição de serão, vai cantar bem como é O rio da glória será o meu portão Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Glória ao Senhor Jesus Cristo! Glória a Deus! 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 Há momentos que os amigos não nos podem ajudar Atravinhos são difíceis de passar As lutões são tão altas e na frente o braço Nessas horas a vontade é só chorar Mas pra Ele a vida que eu tenha Me percebe que não Ainda que o vale é o caminho e vou voltar Eu vou deixar a luta destruir A minha fé não me querer Na promessa esperarei Eu confiarei Ainda que as águas se perturbem Eu confiarei Ainda que os mortos se abalem Do Senhor Esperarei Mesmo que seja impossível Para o mal Glória a Deus! O Deus a força está em Ti Teu nome eu chamarei Glória a Deus! 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 Ainda que eu tenha que o deserto entregar Ainda que não fale eu caminho a ocupar Não vou deixar a nuca destruir A minha fé não te verei As promessas que eu farei Eu confiarei Ainda que as águas se perdurem Eu confiarei As tantas flores se avalem no Senhor Esperarei Mesmo que seja impossível Para o alto olhar Eu confiarei O meu socorro está em Ti Teu nome eu tomarei Ainda que as águas se perdurem Eu confiarei As tantas flores se avalem no Senhor Esperarei Mesmo que seja impossível Eu confiarei Mesmo que seja impossível Eu confiarei Eu confiarei O meu socorro está em Ti Meu nome eu te amarei Eu confiarei Eu confiarei Agradeço pela oportunidade E o privilégio De estar aqui Ministrando a palavra A qual eu fui incumbido Esta noite Louva a Deus Pela vida do pastor Pela vida do corpo de obreiros Louva a Deus Pela vida dos visitantes E de cada irmão Que aqui está Louva a Deus Pela vida dos ouvintes Do Youtube Deus tem uma palavra Poderosa para você Esta noite Amo suas Bíblias No livro de Marcos Uma palavra muito conhecida Já preguei esta semana Mas Deus colocou Novamente no meu coração Capítulo 10 Versículo 46 A palavra que vai falar Referente A um cego Chamado Bartimeu Quantos acharam Digam amém Amém Aleluia Depois foram para Jericó E saindo ele de Jericó Com seus discípulos E em uma grande multidão Bartimeu O cego Filho de Timeu Estava sentado Junto ao caminho Bendigando Essa palavra Meus amados irmãos Vai falar Referente A um cego Aleluia Esse cego Ele sabia Que um dia Que um dia Jesus iria passar Por Jericó E essa palavra Vai dizer então Que Jesus passaria A última vez No caminho Para Jerusalém A Jericó Então esse cego Ele não desperdiça A oportunidade A esse cego Ele não desperdiça A oportunidade É necessário Não desperdiçar As oportunidades Porque as oportunidades Elas são únicas Hoje É sábado Hoje você tem a oportunidade De se colocar Diante do Senhor Porque amanhã É domingo E esse sábado Vai passar E nunca mais Ele vai voltar Você entendeu Meu Deus amado Então não desperdice As oportunidades Quando Deus Ele te coloca Diante Aleluia A palavra Vai dizer Então que esse cego Ele é um homem Que tem atitude Ele é um homem Que sabe o que quer Bartimeu Nos ensina uma lição Todo crente Ele deve ter Atitude Aleluia Mas a Bíblia Vai dizer Então meus amados Que ele Estando no caminho Mendingando Um dia Ele soube Que Jesus Iria passar E ele Não desperdiçou A oportunidade Aleluia Porque ele Era um homem Que queria Ter a sua visão Novamente Aleluia Deus está te dando Visão Essa noite Aleluia Deus está fazendo Vocês Jogar Aleluia Aleluia A Bíblia vai dizer Então meus amados Que este cego Estando no caminho Havia uma multidão Mas este cego Irmão João Ele larga Tudo que ele Estava fazendo Ele larga As esmolas Que ele estava Ele estava ganhando Ele abandona Todos os seus afazeres Porque ele queria Ter o seu milagre Aleluia Aleluia Que esse cego Vendo Jesus Vendo Jesus Passar Ele começa A aclamar Jesus Filho de Davi Tem misericórdia de mim Aleluia Primeiro passo Ele se humilha É necessário Se humilhar Glória a Deus Deus não quer ninguém Com soberba No coração Deus não quer ninguém Orgulhoso Deus ele quer Um coração Contrito E aquebrantado Aí ele entra Mas a multidão Meus irmãos Começou A querer calar Martimeu Entenda O inimigo Ele sempre vai Querer calar O inimigo Ele se levanta Talvez aquela multidão Falou Martimeu Fica quieto Martimeu Você nasceu Para ser cego Você nasceu Para ser derrotado Jesus não vai te dar O teu milagre Jesus não está Te escutando Martimeu Deus na glória O inimigo Muitas das vezes Ele começa A nos afrontar A nos oprimir Ele começa A dizer Pode parar Tu não vai pregar Tu não vai cantar Tu não vai fazer nada Para Deus Tu não vai fazer faculdade Tu não vai estudar Tu não vai ter promoção Tu nasceu Para ser derrotado Mas Jesus está aqui Esta noite Dizendo Não, não Clama a mim E responder-te-ei E anunciar-te-ei Mas as grandes E firmes Que não sabes A Bíblia vai dizer Então que Martimeu Aleluia Ele não sofrerá Martimeu No meio da adversidade Pastor Aluír No meio da luta No meio daquela multidão Ele sabia o que queria Ah Vamos ver então Pode estar me oprimindo Mas eu vou clamar É necessário clamar Clama o nome dele Clama o nome dele Clama o nome dele Clama a mim Clama a mim Aleluia A Bíblia vai dizer No versículo 48 E muitos repreendiam Para que se calasse Mas ele clamava Cada vez mais Ele clamava Cada vez mais Ele clamava Cada vez mais Cada vez mais Ele fazia mais barulho Jesus Filho de Davi Tem misericórdia De mim Aleluia A Bíblia vai dizer Então Que Jesus Ele escuta A voz de Martimeu Aleluia Aleluia Jesus está escutando O teu clamor Aleluia Jesus Ele solta O teu coração Aleluia Jesus Ele está te escutando Essa noite Aleluia 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 Jesus Ele conhece A minha voz Aleluia Jesus Ele conhece A tua voz Aleluia Jesus Ele vai te dar O teu milagre Aleluia Vai ter que Gritar mais O nome dele Aleluia Tem que se colocar Mais Tem que jejuar Mais Tem que orar Mais Tem que se ajoelhar Mais Tem que descer Mais Aleluia Aleluia Aí o milagre acontece A Bíblia vai dizer então Aleluia Que Jesus Escuta a voz daquele cego Eu quero que você entenda É necessário Vencer A multidão É necessário Vencer As vozes opostas É necessário Vencer As pessoas Negativas Você precisa Escutar A voz de Deus É muitas Pessoas Falando É muito Mimimi E a gente E a gente Começa A escutar As coisas Que não vai dar certo E começa A botar no coração Aí viramos Uns crente Medíocre Que escutamos A voz De qualquer pessoa Lá fora A voz Do inimigo E não escutamos Mais a voz De Deus Aleluia A Bíblia A Bíblia vai dizer Que Bartimeu Tinha seus ouvidos Sensíveis É necessário Escutar a voz De Deus É necessário Escutar A voz De Jesus Quando ele está falando Aleluia 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 No 49 A Bíblia vai dizer E Jesus Parando disse Que o chamasse Que chamaram O cego E dizendo Tem bom ânimo Levanta-te Que ele te chama Aleluia 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 Bartimeu Ele estava parado Agora Jesus Fala Levante Levanta-te A Bíblia vai dizer Que Jesus Fala para aquela Mesma multidão Que estava falando Contra Agora traz ele Você não entendeu Aleluia Até seus inimigos Vão ter que te ajudar Quando Deus mandar Aleluia Porque quando Deus manda Até o diabo Tem que obedecer Aleluia Aleluia Você entendeu o mistério? Aleluia É necessário Clamar É necessário Ter atitude E é necessário Agora vai doer Mas eu vou falar Aleluia É necessário Largar a capa também Aleluia Olha o que que é a capa Luan O que que é isso? A capa te impede De muitas coisas Tem muito crente Com a capa Não largar a capa ainda A capa é o pecado Meus queridos Aleluia É necessário Largar todo tipo De pecado Todo tipo Todo requício De pecado Porque a Bíblia Vai dizer Que quando Martimeu Ele teve Um encontro Com Jesus Ele largou A capa Naquele tempo Quem usava a capa Aleluia Era mendigo Era uma pessoa Que estava condenada Na sociedade Não prestava mais Nada Aleluia A capa Era uma marcação Eu vou te levar Para o mundo espiritual Agora A capa é o pecado É necessário Largar o pecado Para seguir Jesus Aleluia É necessário Carregar a cruz Aleluia 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 Todo tipo De pecado A soberba O adultério A pornografia Todo resquício De pecado Que te afasta De Deus Aleluia A mentira E por aí Se vai Todo tipo De pecado A Bíblia Vai dizer Então Aleluia E ele Lançando De si A sua Capa Primeiro ele Teve que Lançar a capa Para depois Ir ter com Jesus Aleluia É necessário É necessário Abandonar a capa Ah Mas irmão Luan Eu quero continuar Na igreja Eu quero servir A Jesus Mas eu quero Continuar Com a capa Eu posso Eu quero Continuar Cheirando cocaína Indo na igreja Eu quero Continuar Duterando Indo na igreja Eu quero Continuar Mentido E indo na igreja Eu posso Eu posso Ficar com a capa Pode Pode ficar Que a capa Meu querido Tu só não vai Poder Entrar no céu A capa A capa Fica A capa Fica A capa Fica A capa Fica A capa A capa Fica Aleluia Tem que estar Lavado e remido No sangue Do Senhor Jesus Cristo Deus está À procura Dos verdadeiros Adoradores Aqueles que Adoram Espírito e verdade Os que adoram Tem Espírito e verdade Os que adoram Tem Espírito e verdade Larga a capa Larga a capa Larga a capa Aleluia A Bíblia vai dizer E Jesus disse Vai A tua fé Te salvou Meu Deus É necessário É necessário ter fé Mas Jesus Entra com uma pergunta No meio O que queres Que eu faça Quando nós Se entregamos Pastor Eloir Quando nós Largamos a capa Quando nós Tiramos tudo aquilo Que nos afasta De Deus Toda essa Podridão do pecado Aí Jesus Entra e fala O que queres Que eu te faça Aleluia Bartimeu fala Eu quero ter visão Receba a visão Receba algo do céu Receba algo de Deus Essa noite Aleluia Aleluia Jesus Deus poderoso Aleluia E vai Além de tu ter visão Agora tu é salvo Bartimeu Aleluia Porque a tua fé A tua fé Te salvou Bartimeu Aleluia Aleluia Quando Jesus Glória a Deus Aleluia Quando Deus Pergunta para Salomão Pode pedir o que quiser Salomão Eu quero sabedoria Toma sabedoria Toma o reino Toma os inimigos Na tua mão Aleluia É tudo teu Salomão Aleluia Aleluia Porque tu se colocou Salomão Tu se humilhou Salomão Tu largou a capa E Deus Ele é Muito mais Para fazer Aquilo que pedimos E que pensamos Ele faz Além Quando nós Se colocamos Diante da presença Agora 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 Bartimeu Ele largou a capa Agora Bartimeu Ele ficou com o seu nome Escrito Na Bíblia Por mais de dois mil anos Eu vou Eu vou partir Mas ele vai ficar aqui Aleluia Nós vamos sair Nós vamos subir Aleluia Vai partir meu Vai ficar gravado Ei Você não entendeu Jesus Jesus Ele quer escrever o teu nome No livro No livro da vida Essa noite Ele quer Aleluia Que você Largue a capa Essa noite Aleluia Passa um ato de fé Essa noite Se você tem coragem Se você quer abandonar Eu não sei qual é a capa Que te pede Eu não sei qual é a capa Mas se você quer largar Que ela Essa noite Aleluia Jesus está te esperando Essas são as palavras Talvez não é a que você gostaria De ter escutado Mas é a que Deus colocou No meu coração Amém Aleluia 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 E quem sabe Tu precisas Se encontrar com Jesus Nesta noite Quem sabe Tu precisas Abandonar Algumas coisas Para viver Uma vida Como alguém Que tem visão Tem pessoas Que peca E não percebe Tem pessoas Que erra Mas está tudo normal Está fazendo todas as coisas erradas Mas parece que está acertando tudo Mas Jesus hoje quer fazer tu enxergar Quando tu erra Quando tu acerta Quem sabe do que entregar a vida pra ele hoje Se tu quer venha correndo Queremos orar por você nesta noite Esse dia 2 do 3 nunca mais vai voltar Se tu não entregar tua vida pra ele hoje Ou se reconciliar Tu não vai poder ter outra oportunidade neste dia Quem sabe Você vem sofrendo E se pergunta por que está sofrendo É porque Deus está esperando de você Uma nova aliança Onde está a pessoa que quer entregar a vida pra Jesus Corra depressa Venha rápido Se ouvires a voz do Senhor Se tu está ouvindo Não endureça o coração Como fizeste no dia da tentação Venha correndo E depois tu usa o Salmo 119 E escondi com a palavra No meu coração Para não pecar contra o Senhor Não tem mais ninguém Não tem mais ninguém Vai voltar sim Você quem sabe Quem sabe é bom Mas quem sabe é que eu não quero arrancar o junho Para não ferir o trigo Quem sabe eu estou sendo o sábio da história E tu acha que eu estou sendo o bobo da história Mas quem sabe eu estou fazendo o papel de sábio Não quero te arrancar do altar Para não ferir o trigo Cuidar do teu lado Quem sabe é essa A ferramenta que eu estou usando E tu acha que eu sou meio Aleluia Mas eu vou orar por você Para você ter uma nova oportunidade Eu só sei que eu estou tentando viver uma vida Preparado para ir morar com Jesus Aleluia Se Jesus voltar Certamente tu não vai me ver Estou dando o meu máximo Para viver uma vida de salmo Estou cuidando de tudo Para viver uma vida de salmo Agora Enquanto minha filha fazia faculdade Eu sei que muitas vezes deixei de ajudar a igreja Mas agora eu fiz um voto É só receber o apartamento Que acredito que vai dar certo essa semana Eu vou comprar um forro E eu piso para a igreja de Parabé Para mim adquirir um crédito com Deus maior Amém Aleluia Clim na cabeça Fecha os olhos Diga Jesus Me dá graça Sei Que a graça É um favor Para quem Não merece Mas me dá graça Para mim viver Uma vida de salmo Aqui na terra Me ajuda Corrigir Corrigir Do itabé Do itabé Obrigado.